Isso, a Carla foi muito atacada, muito, muito. Então eu acho que ela tem uma força lá fora muito grande por isso, entendeu? E talvez até os erros que ela cometem, o povo lá do fora pode imaginar que ela ficou tão fragilizada pelo que aconteceu que esses erros são até justificáveis, entendeu? A gente não está levando em consideração, por exemplo, ela foi atacada, a profissão dela foi muito pesada. A Carol e a Lu saíram em parte por isso. É, chamaram ela devagar.